Olha, até que enfim a Binance acerta uma ou pelo menos consegue dar uma porrada, porque o tanto que estão batendo nela É toda hora essa história de fonte anônima que divulgou um negócio Pô, peraí, fonte anônima? Tá, então cadê a fonte de verdade? Ah, não sei, é anônima Ah, são provas que... Ó, provas aí de que a Binance estaria... Né, mas na verdade as provas acabam não provando nada Daí você vem político que quer que a Binance prove a inocência Mas peraí, pela ideia, né, o conceito jurídico que opera no mundo todo É que todo mundo é inocente até que alguém, se quiser provar o contrário, vai lá e apresenta as provas e prova o contrário Não é assim, ó Marcão, prova aí que você é inocente Não rapaz, se tem alguma coisa contra mim, você vai lá e mostra, né Daí dependendo do que acontecer, eu decido provar minha inocência Mas a situação acaba se invertendo um pouco A Binance recebeu um stop order aí Em relação a BUSD, né, a sua stablecoin E até que enfim, ela conseguiu dar uma porrada também Né, ela ganhou alguma coisa, porque tá... o negócio não tá fácil, né Realmente não tá fácil Bom, ah, bom, eu gostaria de te convidar aí também pra se inscrever no canal Ative o sininho das notificações e deixe um like também Assim você me ajuda bastante E o segundo link na descrição é sobre o robô de operações que eu utilizo, tá Bom, então a gente sabe aí que tem uma corretora falida Essa corretora é a Voyager Digital Ela cometeu uma série de erros, investiu onde não deveria investir E tecnicamente ela não seria uma pirâmide financeira Foi só um conjunto de péssimas escolhas mesmo Péssimas definições Os caras colocaram dinheiro aí onde não devia investir em muitas coisas ruins, tá E daí o que acontece? Essa empresa tem um monte de cliente aí sem receber E daí começou... foi o governo norte-americano, né Contratou uma empresa pra administrar a Voyager E a Voyager então, ela se lançou ao mercado Alguém aí quer comprar a Voyager, né Você vai ter toda essa carteira de clientes Você vai ter todas essas informações Você vai ter as criptomoedas que ainda sobraram aqui Vocês querem comprar? E algumas empresas fizeram aí as ofertas E a Binance foi a empresa que fez a maior oferta Só que a SEC, que é a Comissão de Valores Mobiliários Ela entrou na disputa e falou o seguinte Não, a Binance não pode comprar Porque nós não confiamos na Binance Ah, vocês não confiam? Mas por que assim exatamente vocês não confiam? Ah, a gente não confia porque... Pode ser que ela esteja realizando ações ilícitas Tá, quais ações ilícitas? Pode ser que ela esteja trabalhando aí com lavagem de dinheiro Tá, e cadê as provas? Não sabemos, ainda estamos investigando Então, no fim das contas Essa é a diferença da justiça brasileira para a justiça norte-americana A norte-americana de vez em quando funciona A daqui pode até funcionar, mas é mais difícil Então, os órgãos inclusive lá operam de forma totalmente independente Então, né, não é assim A justiça, igual aqui, né A justiça, CVM, Receita Federal Todo mundo pensando igualzinho E dane-se aí o que está certo e o que está errado, né Vamos só concordar com os nossos pares para não ficar feio Lá não Se realmente algum dos órgãos ou alguma pessoa percebe que o negócio está errado De fato existe essa diferenciação E o que acontece é que deram a razão para a Binance E a Binance agora oficialmente pode comprar a Voyager Então, depois de tanto apanhar Depois de tanto levar sarrada A Binance ganha uma Só não sei o quanto daí realmente esse negócio aí está sendo vantajoso para a Binance Às vezes é uma que ela ganhou Que talvez nem precisava ter ganho Mas não sei, né Isso daí já é uma outra questão Então é isso, pessoal Muito obrigado por ter assistido E até mais